Não tá nada fácil, né? Você perder a conta do Instagram, ser hackeada, e as pessoas estão se aproveitando disso e às vezes até faz aquele dos stories, né? Postam nos stories, incentivando o pessoal a ganhar dinheiro, né? Pois é. Sendo que é um golpe. O golpe do Pix, né? Acaba divulgando os materiais que não existem pra venda e infelizmente as pessoas acabam caindo. Principalmente no caso da Giovanna, né, gente? Que é influenciadora e ela passou por uns bons bocados. A gente tem um vídeo dela aí comentando sobre? Vamos rodar pra ver? Eu já tava sentindo que meu Instagram tava meio assim e tal, eu até falei com vocês. Hoje eu acordei de seis e pouco da manhã. Seis e pouco da manhã do nada, com muita dor, muito inquieta. Eu acho que é a parte que eu mais me emociono, assim, porque eu acho que... Eu acho não, gente, é só Deus mesmo na vida da gente. Meu Deus, eu não tô entendendo e eu não queria acordar porque era seis e meia da manhã, eu queria descansar. Aí eu não consegui dormir, acabei pegando o celular. E quando eu entrei no Instagram, eu já tinha sido desconectada. E aí eu me desesperei, sabe? Sozinha, em casa e querendo contar pra todo mundo, querendo, sabe, ter um norte. A gente tentou de diversas formas e não conseguiu. E a última tentativa que era, assim, bem pesada pra mim porque mexeu no meu bolso de uma forma que eu não tava esperando. E eu espero de verdade que Deus restaure tudo, não só tudo isso que aconteceu hoje, mas a vida de cada um que confiou no golpe de quem pegou meu Instagram e pediu pizza a vocês, pediram dinheiro a vocês. E algumas pessoas acabaram acreditando. Eu só pensava no meu sonho e na vida de quem tava sendo afetado. Era só o que eu pensava. E eu dizia, meu Deus, é meu sonho. E as pessoas estão sendo afetadas também. E tem pessoas que não têm tantas condições e tal. Várias pessoas me ajudaram. Várias pessoas me mandaram contato. A gente teve um contato diretamente com o Instagram também. Eu fiz boletim de ocorrência. Fui na delegacia. Fiz tudo, sabe? Tudo que deveria ter sido feito. Eu só tenho que pedir perdão pelas pessoas que caíram no golpe. Eu também caí em um. Eu também hoje me desestabilizei completamente. Eu acho que é notório que eu tô assim, abaladíssima com tudo que aconteceu. Então eu só tenho a pedir desculpa a vocês. E olha aí. Olha, não é fácil não. E a gente sabe que ela é muito dedicada nas redes sociais. Postas vários conteúdos. E Emiliano, eu sei que você também é muito amiga dela e tem muito o que comentar sobre isso. É verdade, Paula. Eu já conheço a Giovana, assim, desde o comecinho mesmo. Quando ela tinha ali menos de 12 mil seguidores. De vários lugares que a gente já frequentou juntos. Vários eventos para influenciadores digitais. E ela cresceu muito nos últimos anos, né? Aí teve mais espaço na mídia. Começou a falar sobre outros assuntos, né? E foi muito delicado. Mas que bom que recuperou. Que bom que deu tudo certo. Fica o alerta. E a gente tem até um vídeo do momento que ela recuperou a conta. Ela ficou muito feliz. Vamos conferir. Ela tá emocionada, ela. Eu tô nem entendo, juro. Eita, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora eu vou processar todo mundo. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Obrigada. Deus é mais na sua vida. Amém, mulher. Foi. Eu tô chorando. Eu vou chorar duas vezes quando eu lembrar do falso. O momento aí é um momento muito feliz. A hora da recuperação. Gente, deixa eu explicar pra vocês. A recuperação se deu porque outras pessoas ajudaram. Inclusive, ela teve que pagar um especialista ali pra fazer essa recuperação. Mas deu tudo certo. E fica o alerta. Semanas atrás também, a nossa querida e colega de trabalho, Magali Mel, também foi hackeada. Várias pessoas que trabalham com as redes sociais estão passando por isso. Então, é bom ficar atento. Se você segue algum influenciador e ele tá pedindo dinheiro nas redes sociais de uma forma fácil, de uma forma que tenha esse lucro fácil, desconfie. Se não for ele ali pedindo mesmo, falando alguma coisa, né? Hoje até a inteligência artificial faz isso, mas é bom a gente ficar atento quando é só uma foto, só alguma coisa. Muita gente sendo hackeada, então é bom prestar atenção. E eu também tentaram me hackear essa semana, mas como eu já tava sabendo tudo o que tava acontecendo, eu consegui aí driblar a situação e não cair no golpe. Então, é importante ficar atento. Volto com vocês aí, Denis, Paula. É isso mesmo, como a Emiliano falou, né? Fiquem atentos porque o golpe do Pix, muita gente ainda cai, né? Por mais que as pessoas já tenham entendido que isso pode acontecer com frequência, principalmente com os influenciadores. Tchau, 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 tchau.